Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui, mais um vídeo, se ainda não é inscrito já se inscreva no canal, deixa o seu like, que isso nos ajuda bastante. E hoje é dia de feira né galera, vamos pra feira do rolo, vamos lá, vamos ver o que que tem, o que que tá aguardando a gente, bora lá então. Olha, eu tô aqui na barraquinha aqui do Bruno ó. Galera, Game Mania, vamos dar uma olhada aqui, o que que tem na barraca dele ó, pra Xbox 360, aí tem muita coisa ó, Fable 3, ó, tem o Batman Arkham City, ó, esse aqui ó, isso aqui ó, Waterhead, o Far 3 ó, Frontlines, Guitar Hero, isso aqui é Aerosmith ó, Dance Tennis 3 ó, Tennis 3 ó, Road of Tanks, vamos dar uma olhada aqui em alguns agora aqui de Xbox, uau ó, aqui ó, Devil May Cry 5, Battlefield 2042, Need for Speed Hit, ó, Just Dance 2020, ó, Man of Dead, ó, Monster Hunter, Battle Born, ó, Battle Born, ó, isso aqui, Kinex Sports aqui ó, mais alguma coisa, isso aqui ó, isso aqui ó, isso aqui ó, isso aqui ó, gente, eu tô de olho nesse aqui ó, Sombra da Guerra, ó, 60 reais ó, lacradinho ó, ó, edição em português ó, Será que vale a pena? Tô quase levando hein, PS5 aqui tem ó, esse jogo aqui da EA que sinceramente que é o futebol clube, se eu não me engano, aí o mais atual né, o 24, não curto ó, PS5 ainda tem aqui ó, Star Wars, ó, Black Bull aqui ó, de PS5, ó, PS4 aqui ó, Jedi, Fallon Warden, aqui ó, Volsha aqui ó, também ó, de PS4, Naruto Ultimate Storm, esse aqui ó, Road of the Boruto, ó, Road of War, o remaster aqui ó, gente, Resident Evil, uma coisa aqui ó, de PS3 ó, tem o, GTA 5 né, conhecido, KOF Jewelers, The Cartel, esse jogo aqui eu não conheço, Red Factor, Assassin's Creed, Rube, Yakuza, Dead Souls, Resistance 2, aqui ó, tem esse aqui também ó, Rises 3 ó, muito jogo bom cara, KOF DUT, Black Ops, Infamous 2, Assassin's Creed 3, e mais né gente, isso aqui é a barraquinha do Bruno, é isso aí ó, vim na feira de Caxias já sabe, passa aqui na barraca dele hein. Aqui eu tô na barraquinha do Fábio ó, vamos trazer aqui ó, novidade, ele tá ali trabalhando, ó, de Super Nintendo a gente tem aqui ó, Stargate, Ultraman, esse aqui, o que é, Art of Fight, a arte não tá muito legal né, Street Fighter 2 Turbo, ó, tudo super famícola, Street Fighter 2, F1 Super Drive, ó, Street Fighter 2 ali também ó, outra versão, Família Adams, Samurai Shodown ó, Samurai Spirit, Prono Trigger, Mais um Street Fighter 2 ali ó, ali ó, fonte de Nintendo DS, de 3DS, ó, esse acessório aqui ó, capinha pra Neo 3DS, mais jogos aqui ó, Super Nintendo, Doom Force, Gundam Wing, ó, Dragon Ball Z, Double Dragon, tem mais ali pra cima ó, jogo de Wii ali ó, também ó, jogo de Playstation 3, Toy Story, ó, Nintendo 64 a gente tem FIFA 99, FIFA 98, ó, Mega Man 64, Tony Hawk Pro Skater, Mario Tênis, Pokémon Station 2, Mario Party, ó, tem esse outro aqui que é o Bucky Bumble, 007 GoldenEye, ó, Rush, esse aqui ó, eu acho que é a Toy Story, tem mais ali pra baixo, tá de Mega Drive aí ó, Playstation 1 ó, Long Box aqui ó, Brain Dead, Silver Load, ó, Detetive ali ó, jogo de PS3 aqui também ó, jogo prensado da época ó, isso aqui é prensado da época do PS1 ó, tem um Jacks 3 aqui ó, ó, tem jogo ali de Game Boy, Nintendo DS, controle de 64, essa versão aqui ó, isso aqui só vinha só com aquele bundle do 64 que vinha com o International Super Sassok, é o único bundle que vinha com esse controle aqui nessa cor, tá quanto isso aqui ó, esse controle é muito difícil de achar, hein, acho que tá 180 esse aqui gente, controle primeira linha aí ó, de PS3, Nintendo 64, Super Nintendo, PS3 ó, Xbox 360, Nintendo Wii, tudo aqui na barraquinha do Fabio aqui ó, gente, olha o tanto de DVD de filme aqui ó, na banca, e tem um macete cara, às vezes você compra jogo de Nintendo Wii, e você não encontra a caixinha branca, o macete é você comprar essas capinhas coloridas de filme, pra botar nos seus jogos de Wicton Lose cara, ó, tipo essa aqui ó, tá vendo, ó, ó, isso aqui serve em Nintendo Wii, tá vendo, ó, isso aqui tem alguns jogos de Wicton vermelho ó, dá pra você usar também ó, então esse aí é um macete que eu faço tá, então né galera, passada-feira aí, tô gravando esse vídeo no dia seguinte da feira, porque, na verdade, eu só comprei um jogo lá, a única coisa que me interessou mesmo, eu vi que tava num precinho mais legal, que eu fui com orçamento baixo né, que eu já fiz aí aquisições à parte, foi esse Mario Kart aí de Wii, que era pra mim mesmo, peguei no risco né cara, esse jogo aqui parece que saiu da enxurrada, é porque eu já limpei, mas a capa dele tava cheia de lama, tava meio com lama aqui né cara, eu paguei 5 reais nele, até o encarte cara, tava meio grudado, ó como é que tá o encarte dele, pra vocês terem uma ideia, ó, o encarte dele tá meio deteriorado nas pontas aqui, tá meio marcado na caixa também, e cara, eu vi aqui a mídia, eu vou testar com vocês, a mídia dele, não sei se vai dar pra ver, mas tá com bastante arranhão, cara, o estado desse jogo aqui tava muito crítico, muito crítico mesmo, e dentro da caixa dele, também veio esse aqui né cara, eu coloquei já numa caixinha separada, esse aqui ó, o Mario Strider Shared, eu já até tenho esse jogo, a mídia veio em melhor estado, veio dois dentro da caixa, e cara, sabe como é que é, produto de feira, a gente compra, tem que testar né, pra ver se tá funcionando aí né, até se não for da feira, a gente tem que testar né, mas aqui não tem aquela garantia de 100%, então, vamos testar aqui o Mario Kart, o Nintendo Wii já tá aqui com apostos né, vamos ver se essa minha única aquisição da feira, deu bom ou deu ruim, vamos lá, botei o jogo ali no console, é galera ó, não deu, não funcionou, o Mario Kart do Wii aí ó, deu ruim, não funcionou, acontece né, acontece, enfim, vamos testar aí o outro jogo, que veio junto né, na caixa, pra ver se vai funcionar, colocamos aí o outro jogo né, vamos lá na expectativa, é galera, o outro jogo aí funcionou, como vocês tão vendo né, pelo menos um, mas o que eu queria que tivesse funcionando mesmo, era o Mario Kart, que eu tô sem né, tá, vamos lá, eu acho que precisa do Nantchuk, pra jogar esse aqui cara, eu não trouxe o Nantchuk, Nantchuk ficou lá na Game Room, pelo menos um dos games aí funcionou né, é, tem que precisar do Nantchuk mesmo, ó, esse jogo aqui é bem legal, bem legal, eu não joguei muito não, vou mentir não, mas, pouco que eu joguei eu gostei, vamos lá pra Copa, vamos lá pra Copa, o Capitão vai somar, o Capitão vai somar, o Capitão vai somar, ou avançar aqui algumas etapas? É, não vai dar pra eu jogar Porque ele tá pedindo aqui um lanchoque, né E eu esqueci o lanchoque Mas pelo menos um dos jogos aí funcionaram, né, cara Vocês viram aí a feira A feira tava bem animada Pena que o meu orçamento dessa vez já tava baixo Eu até tinha lá Pra poder fazer algumas aquisições Mas eu tava na feira ali mais de passagem mesmo Que eu precisei sair pra fazer outras coisas Mas me arrisquei aí nesse Mario Kart Infelizmente não funcionou Mas pelo menos outro jogo tá funcionando Ah, cara, eu vou mostrar uma coisa aqui desse Mario Kart Que eu esqueci de mostrar pra vocês O manual desse Mario Kart Pra você ter uma ideia Tá petrificado Você tenta forçar assim Ele tá rígido Tava todo molhado dentro do game, né Junto com a mídia Tá vendo como é que ele tá? Ó Todo amassado Não dá nem pra abrir, ó Veio junto Então Isso aqui gera um risco meio que calculado Mas enfim Acontece, né Esse jogo aqui realmente Acredito eu Manual só de enfeite mesmo Que ele saiu do meio de uma enxurrada, gente Do meio de uma enxurrada Que não é possível Não é possível Não tem outra explicação Mas valeu, né Pelo menos um dos jogos aí Funcionou E vida que segue Se você gosta de vídeos de caçada de feira E acompanha até aqui, cara Não se esqueça aí de se inscrever no canal Comentar E também aí dizer Se você já passou por alguma experiência Que nem essa aí De feira Em Ver um item que É quase que 100% Garantido Que ele vai estar Não vai estar funcionando Mesmo assim você se arriscou E foi lá e comprou Se você fez que nem eu Deixa aí nos comentários Que eu também quero saber Então é isso Somos mais do que gamers Somos gameólogos Até o próximo vídeo Falou, valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho